Meu nome é Luciane Cravo, sou proprietária do Canil Dog of Dream e vim até aqui ensinar vocês a fazer talinha de Yorkshire porque muitas das vezes a gente manda o cachorrinho pra casa ele vai de orelha em pé, com uma semana ou duas, essa orelhinha cai de novo então você vai até uma drogaria, uma farmácia, próxima a sua casa compra essa fita aqui, o nome dessa fita aqui é fita cremer ela é muito boa porque ela não dá alergia no cachorro você retira um pedaço da fita, enrola uma das orelhinhas assim, pode dar três ou quatro voltinhas aqui deixa uma margem vinha do lugar pra ficar bem durinho tira mais um pedaço dessa mesma fita enrola outra orelhinha assim pode dar assim umas três, quatro voltinhas porque fica bem durinha é até melhor pra firmar mais a orelha aí depois você não quer que ela fique assim, né? aberta, você quer que ela fique juntinha então você vai usar mais um pedaço de fita pra unir as duas aí você retira mais um pedaço vai estar colocando aqui junta as duas assim passa nas duas juntas é bem fácil bem fácil agora eu vou te ensinar a retirar essa tala porque essa tala ela junta bactérias então a gente tem que ficar no máximo três a quatro dias com ela então pra você tirar essa talinha eu vou pegar uma outra cachorra que já tá com três dias que tá com a tala pra vocês verem essa aqui já tem três dias que tá com essa talinha você vem com a tesoura dá um cortezinho aqui atrás cuidado pra não cortar a orelhinha certifica bem que não tá pegando na orelhinha da cachorra você corta o outro ladinho assim que vai sair bem fácil ela chora um pouquinho mas não é necessário pra que haja essa retirada assim assim vai sair fácil aí você tira pronto aí vai ficar bem durinha só isso gente aí vai sair aí aí